Sejam bem-vindos a mais um Um canal aberto que semanalmente aqui na programação da Vale TV debate assuntos de nossos interesses, interesses da nossa comunidade. Hoje vamos debater com os nossos convidados solidariedade. Eu costumo dizer que muitas vezes estamos mais debatendo o eu do que o nós. Mas mesmo assim no Brasil, nas tragédias que às vezes acontecem, a gente pode ver ainda que o brasileiro é muito sensível, se sensibiliza, se prontifica em ajudar o próximo. Quatro convidados que estão conosco aqui nessa edição do canal aberto. O presidente do Banco de Alimentos da região do Calçado, Elton Zart, a primeira-dama de Novo Hamburgo, Jorge Assaybel, pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Gladys Luíza Batista, e o diretor da Cáritas de Ocesano de Novo Hamburgo, padre Flávio Corrêa de Lima. Eles atuam diretamente nesta área da solidariedade e estarão conosco aqui debatendo. Ainda somos solidários, já fomos mais, podemos ser mais? De que maneira você que está nos assistindo pode auxiliar ao próximo? Porque outra questão que eu costumo frisar sempre, uma das missões que temos aqui nessa Terra é auxiliar ao próximo, porque a vida é um reflexo, é um espelho. O que você fizer automaticamente vem a seu favor. Se você fizer uma coisa boa, automaticamente vai refletir coisa boa para você. Quero começar, então, apresentando o nosso presidente do Banco de Alimentos da região do Calçado, Belton Zart. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ele que já faz parte aqui da Vale TV, seguidamente está conosco aqui participando de diversos programas. Bem-vindo ao canal aberto. Obrigado. Sempre uma alegria muito grande poder participar desses programas da TV Vale para difundir o nosso trabalho, o trabalho do Banco de Alimentos da região do Calçado, onde nós praticamos a solidariedade mesmo. E eu tomei conhecimento desse trabalho voluntário de solidariedade através do meu Lions Club, da nossa associação internacional, que está completando 100 anos praticando a solidariedade. Muito bem. Primeira-dama, Jorge Açaibel. Com certeza, lá no seu gabinete, a solidariedade é diária, né? Então, quero saudar a todos da bancada. Feliz por estar participando desse debate, dessa conversa. Tão importante esse tema da questão da solidariedade. Um tema sempre necessário, né? E, com certeza, no trabalho do dia a dia, a gente se defronta muito com essa questão. E quero te dizer, assim, já de saída, que a gente tem uma comunidade muito solidária, muito parceira em todas as ações que a gente faz. E, então, é só sabermos trabalhar junto com essa comunidade, canalizar essas energias positivas para que a gente faça o bem. Ele é necessário, mas ele também é praticado. E tenho certeza que quem está aqui convive em inúmeras situações com a questão da solidariedade. Muito bem. Pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, sem dúvida alguma, a nossa universidade, como eu costumo chamar a FEVALI, né? Tem também essa preocupação da solidariedade. Professora Gladys Luísa Batista, seja bem-vinda. Muito obrigada. Que tenhamos todos um ótimo momento de debate, de troca de ideias aqui, que cada um de nós possa se enriquecer e levar experiências dos demais para a sua atividade. Bom, eu costumo dizer que a FEVALI, ela nasceu do desejo da comunidade. Ela efetivamente é uma universidade que nasce do interesse, da necessidade da sociedade, em especial de Novo Hamburgo, mas também da região, de ter um espaço de formação para os seus jovens que pudessem contribuir com o desenvolvimento da região. Então, o tema solidariedade, o tema da extensão universitária, que é o que eu atuo, está enraizado na universidade desde a sua criação, desde a sua composição, até os dias de hoje, e certamente permanecerá assim por muito, muito tempo ainda. Muito bem. Para abençoar o nosso programa, está aqui o diretor da Caritas de Ocesano de Novo Hamburgo, o padre Flávio Corrêa de Lima, também envolvido diretamente ao tema do programa de hoje, que é solidariedade. Seja bem-vindo. Obrigado, saúdo também a todos. A Caritas é uma entidade internacional, está presente em 200 países, e exatamente a palavra geradora, a palavra matriz da Caritas é a solidariedade. E essa palavra geradora, a palavra matriz, para nós, da Caritas, ela tem um fundamento na palavra de Deus. Nós somos uma entidade religiosa que trabalha na ciência social, mas que se embasa na palavra de Deus, de nosso Jesus Cristo, que veio trazer vida, vida para todos, vida abundante. Então, isso é que nos motiva a trabalhar este tema. Muito bem. Pelton, as pessoas estão solidárias, atendem, por exemplo, no último sábado agora, eu fui ao mercado e lá estava a sua equipe buscando alimentos para o banco de alimentos. Somos solidários? Somos solidários. Felizmente, nesse ano de crise, de bastante crise, parece que cresce a solidariedade, porque uns procuram ajudar os outros. Então, na nossa ação, nós chamamos o sábado solidário, que é uma vez por mês, nas portas dos supermercados, neste último final de semana, nós arrecadamos em torno de 3 toneladas de alimentos. Nos faltam só mais 5 para nós fazermos a entrega este mês, porque nós entregamos 8 toneladas por mês. 8 toneladas. Quantas entidades são beneficiadas com o banco hoje? Nós estamos cadastrados e que recebem, normalmente, são 52 entidades. 52 entidades das quatro cidades da nossa área, que é Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga e Novo Hamburgo. Mas aí nós temos as parcerias, por exemplo, com a Fevale, que certos projetos deles, certas apresentações, concertos, é sempre em troca de alimentos. Só no mês passado, mês de maio, nós arrecadamos 1.800 quilos lá com a Fevale. Temos parcerias com inúmeras empresas que fazem campanhas internas. Então, a gente está conseguindo ainda atender as 52 entidades cadastradas, que nos dá muito orgulho, porque a gente sabe que esses alimentos são bem aproveitados. E nós, dentro do possível, nós visitamos as entidades beneficiadas, inclusive visitando a cozinha, visitando a dispensa, para ver se o alimento está sendo bem armazenado, se ele está sendo bem preparado. Porque, se no momento que der algum probleminha com o alimento, vão dizer, o alimento veio do Banco de Alimentos. Então, por isso, a gente tem que fazer esse acompanhamento, e o fizemos sempre. Assim como também nós primamos muito pela transparência. Nós, logo em seguida da arrecadação, a gente divulga para todos os parceiros, o resultado obtido, a gente divulga através da imprensa, que acho que é muito importante isso, para a credibilidade, a gente fazer essa divulgação. Nós não recebemos nenhum recurso de governos estaduais, municipais ou federais. A nossa arrecadação é só do voluntariado da solidariedade. Hoje, nós empregamos, no sábado solidário, em torno de 150 pessoas no sábado, em turnos de três horas cada uma. Todos voluntariamente vão arrecadar? Todos voluntariamente. A gente faz uma escala com vida e tal. E, no sábado, a gente inicia o trabalho. Em cada supermercado tem uma equipe para fazer a arrecadação. Até às seis da tarde. E a gente recolhe o alimento para o banco. Na segunda-feira, esse alimento é separado, é contado, verificado se a embalagem está íntegra, se não tem produto vencido. Isso na segunda-feira. E, a partir de terça a quarta, a gente começa a preparar os ranchos para entrega às entidades. Então, hoje, nós estamos preparando os ranchos para entrega. Muito bem. Primeira-dama, eu sei que a grande ação solidária que está em andamento agora é a nossa campanha do agasalho. É o momento, esse frio, que já chegou antes do inverno, no outono, já veio uma temperatura bem baixa. Mas isso é uma das diversas ações desenvolvidas, é isso? Isso. Nesse momento, é exatamente isso, a campanha do agasalho. E se fez, sempre se faz necessário, mas especialmente nesse ano, que a gente está sentindo esse frio todo, e a gente está com essa campanha bem intensa, já bem distribuída, os materiais pela cidade, as nossas tradicionais caixas. Estamos fazendo algumas ações específicas, porque, para nós, sempre falta muito a questão da roupa infantil e de cobertores. Ainda essa semana recebemos uma boa quantidade, mas estamos continuando nessa campanha. E a gente dirige uma boa quantidade desses cobertores também para o hospital geral, nosso hospital municipal, que, enfim, tem uma demanda muito grande também, em função dessa estação. Mas também acho bem importante destacar isso que o colega falou, dessa questão da solidariedade, que ela é muito praticada, as pessoas são solidárias, querem participar, mas também a gente que está, vamos dizer assim, nessas entidades, na linha de frente, primar muito pela questão da transparência. O poder público, por exemplo, ele tem uma responsabilidade muito grande, está promovendo ações que são, vamos dizer assim, institucionais, são do caráter público mesmo. Mas, sem dúvida, as iniciativas que a comunidade tem, de forma voluntária, são extraordinárias, muito intensas na nossa comunidade. Então, eu quero citar como exemplo, ainda semana passada estávamos aqui na Boa Saúde, fazendo uma ação social, na saúde preventiva, também possibilitando que a própria comunidade pudesse estar ali acessando serviços, na área da saúde preventiva, mas também pegando roupas, podendo escolher a roupa conforme o tamanho da família. E, quando a gente estava encerrando, veio uma igreja da nossa cidade, já com um sopão para distribuir para quem estava ali na nossa ação social. Então, essas iniciativas, elas estão em todas as comunidades, em todos os bairros, temos muitas iniciativas voluntárias. Então, a gente sabe que o poder público tem a responsabilidade institucional de estar cuidando, mas a gente tem muitas iniciativas, e isso é uma parceria, que acontece automaticamente, então a gente fica feliz e são necessárias. E também queria dizer, Claudio, que nós temos a nossa fábrica da cidadania, onde nós levamos todas as doações de roupas, e também de móveis, a gente tem um setor de reparos dos móveis, e depois leva, através dos cadastros dos CRAS, que são os nossos centros de referência em assistência social, mas também na fábrica, e a gente sempre diz que está aberta as portas para a comunidade ir lá visitar, ver como nós organizamos as doações, existe toda uma triagem, as roupas são lavadas, se precisar, a gente tem lavanderia, se precisar costurar, a gente tem uma equipe também, de funcionários, mas também de voluntárias. E aí, mais um exemplo, a gente tem uma senhora que há 14 anos vai lá, três vezes por semana, faz trabalho voluntário, e ela faz o expediente dela, igual ao dos funcionários, leva o lanche dela, então, são coisas assim que são exemplares, que motivam aos outros também, então, eu penso que, sim, existe solidariedade, e é bem importante a gente manter isso, preservar isso que faz bem. Muito bem. Gladys, eu participo da diretoria da UJR, com a Fevalha parceira, e nós temos lá o nosso futsal social, que é atendendo lá em torno de 1.100 crianças que praticam não só o esporte, mas a intenção também é formar cidadãos. Essa é uma das diversas ações que a universidade está envolvida nessa questão, nesse tema solidariedade. Com certeza. Nós estávamos conversando antes de iniciarmos o programa. Neste ano, nós entramos em um novo ciclo de programas e projetos de extensão, que é a atividade ao qual eu me dedico desde 2011, na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. E, dentre estes 46, um deles é o futsal social, que está em uma parceria há mais de 10 anos, no ano passado comemoramos 10 anos de parceria, ativa, efetiva e realmente, em formato de parceria, que é uma relação de troca, a UJR se beneficia desta relação com a universidade, a universidade se beneficia desta relação porque tem um espaço de formação dos seus acadêmicos, e a sociedade se beneficia no momento em que essas crianças estão sendo envolvidas, a partir da prática esportiva, num processo de inclusão social. Muitos desses jovens que começaram lá no futsal social já estão concluindo seus estudos na universidade, seguem como bolsistas, nós temos um projeto, um programa, na verdade, que se chama Esporte Universitário, que tem as equipes, e que temos alguns atletas individuais também, que representam a universidade nos jogos estudantis, nós trabalhamos focados na inclusão realmente, na possibilidade de acesso, permanência e conclusão de estudos no ensino superior, a partir deste projeto em específico. Lembrando, a Chica, a Fábrica da Cidadania, também nós temos uma relação de parceria com outro projeto, que é o Profábrica, em que os professores, ao formar pessoas para trabalhar no setor coleiro calçadista, consertam os calçados, Chica, muitos calçados que são doados, têm algum tipo de necessidade de reparo, então, o pessoal, durante o processo de formação, eles consertam estes calçados e nós devolvamos para a Fábrica da Cidadania. Algumas empresas, a exemplo da Arezzo, nos doam muitas peças de calçados também, que são usadas, num primeiro momento, para a formação dos novos profissionais ou para a requalificação dos profissionais do setor coleiro calçadista, e todos esses calçados são doados para a fábrica, que depois fazem a sua distribuição. Nós fazemos campanhas internas também para arrecadar calçados e roupas, entregando os nossos parceiros. Nós procuramos sempre trabalhar no sentido de parceria também. O Banco de Alimentos, quando recolhemos alimentos, não é a Fevale que faz a entrega direta, ela repassa o banco, o banco faz esse trabalho, porque já tem todo um trabalho constituído. Fábrica da Cidadania é outro exemplo. Estamos trabalhando agora, um exemplo, também na parceria com a questão da gestão de empreendimentos solidários, com o Cata Vida, tentando desenvolver habilidades de gestão naquele grupo de trabalhadores, para qualificar a sua prática, para melhorar a sua qualidade de vida, para aumentar a sua renda. Então, os programas e projetos, eles têm as diferentes áreas. Nós trabalhamos com oito áreas temáticas, nós procuramos trabalhar em todos os enfoques. Estamos trabalhando agora, recentemente, com este ano, começamos com direitos humanos, com a questão de qualificação dos imigrantes, do pessoal dos haitianos, que estão aqui, da necessidade de desenvolver a competência linguística para que eles possam se qualificar e possam ingressar no mercado, que possam realmente ser incluídos na nossa sociedade. Muito bem. Padre Flávio, Cáritas é uma referência na questão de solidariedade. Sim, a Cáritas, no Brasil, está fazendo este ano 60 anos. Mas, na verdade, a Cáritas nasce a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua proposta de solidariedade, da sua pregação, do amor ao próximo, do abrir-se para o necessitado, e a Cáritas procura atuar nesta área. Como ela é uma entidade religiosa, não é que ela trabalhe só com a questão religiosa, mas, a partir da questão religiosa, ela quer levar os fiéis, de modo especial os católicos, mas ela é uma entidade aberta, mais do que ecumênica, interreligiosa, ela é aberta a todas as pessoas, mas levar os católicos a olharem essa questão da solidariedade. Porque a oração, ela é fundamental, ela é muito importante. Mas a oração, por si só, ela não resolve nada. Ela não quer dizer nada. Não adianta a pessoa, ah, eu vou rezar, a pessoa, chega a pessoa, eu estou com fome, mas vamos rezar, e vai passar. Não vai passar nada. Não vai passar. A gente tem que agir e tem que mostrar isso na prática. Então, a Cáritas, ela quer criar a consciência da solidariedade entre o povo cristão. Não só para os cristãos, mas para qualquer pessoa. Então, a Cáritas, quando ela trabalha com as pessoas, nós não perguntamos religião. Tanto é que nós não, nos nossos relatórios, nas nossas fichas, qualquer coisa, não se pergunte que religião a pessoa tem. É uma pessoa. É um ser humano. Então, a solidariedade, ela parte do princípio, vamos ajudar a pessoa. E esse é o nosso ponto principal de partida. Então, nós temos vários grupos, não só em Novo Hamburgo, mas nós temos no Vale do Rio dos Sinos, na Diocese de Novo Hamburgo, que são 24 municípios. Temos 46 grupos que atuamos com famílias, nos seus vários aspectos, dentro da família, procurando desenvolver que essa família saia de uma situação de dependência, que ela comece a andar com as suas próprias pernas, com o tempo. Então, nós procuramos enfocar a questão da economia solidária. A Fê Vale estava falando do empreendedorismo solidário. Nós procuramos também reforçar. Nos nossos grupos de cáritas, nós trabalhamos muito a questão do artesanato. E trabalha muito com mulheres, porque as mulheres é o que mantém a casa. Não quer dizer que o homem também não mantém, mas você vai ver... Mas pelo menos administra. E a mulher, porque a mulher se preocupa muito mais do que o homem com a questão com os filhos. Então, nós trabalhamos muito para que essas mulheres se tornem autônomas, para que elas comecem a desenvolver alguma atividade. E, a partir daí, elas consigam manter a sua família. E também, não só a questão da manutenção material, mas nós trabalhamos muito o empoderamento da mulher. E agora, nós estamos, no nosso grupo, nós estamos trabalhando a questão da violência contra a mulher. A questão da lei da Maria da Penha. Então, hoje de manhã, estamos lá em Moreau. À tarde, nós vamos para a Vila Duque. Cada dia, nós vamos em um grupo. E trabalhamos nessas questões de esclarecimento, de encaminhamento, como resolver, como é que sai dessa situação de violência interna, como trabalhar com isso. Então, a CARES procura desenvolver na pessoa a autonomia, a solidariedade, o empoderamento e resgate da cidadania. Esse é o ponto principal, o resgate da cidadania. E, quando as pessoas chegam até nós, olha, aqui ninguém é coitadinho e ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos seres humanos e todos temos o direito e também temos nossos deveres nos ajudar uns aos outros. Muito bem. Não é só dar o peixe, é ensinar a pescar também. É mais ou menos isso. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo dos nossos apoiadores culturais. A gente vai voltar na sequência com o nosso canal aberto desta semana, que está debatendo solidariedade. Voltamos na sequência. Música 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 Legenda Adriana Zanotto